Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela é a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Me lembro de você Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Me lembro de você Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordou